DDD33, ah também aqui ó, cumprimentei os bombeiros aí pelo dia do bombeiro Ah, recebi a informação ali que o meu amigo Igor Pierre, que eu cumprimentei aqui Recebeu a medalha de bronze por 10 anos de serviços prestados aos bombeiros Com conduta ilibada O que é isso, conduta ilibada, Lamoniê? Irrepreensível Que não fez nada errado, de contrário nosso, né? É, DDD3399111443 43 vezes que hoje a gente erra aqui na Lamoniê Nosso Deus! Eu lutando aqui ó, como eu fiz pra ser corredor Uma pessoa me manda um negócio desse aqui O que que tá ali, Nike? Feijoada Boa tarde, Nico Feijão tá aqui debaixo, aqui bebendo ó, feijoada Com muito apetrecho O Vinícius tá comendo lá frango, olha que árvore É, é bom também, né? Boa tarde, Nico, bora almoçar toda hora É, eu amo isso aqui, mas eu tô correndo agora, né? Posso ficar montando feijoada, não é? Sou o Rodrigo do Bairro Jardim do Trepo Tamo junto, Rodrigão É nóis! Próxima! Que cebola? Deixa aqui Volta lá Volta lá Volta lá Que cebola? Isso aqui é abacaxi, rapaz Cebola Próxima! Corneta tudo Nico, oé Hoje é o dia de celebrar o dom da vida Sogra Quê? Nico, hoje é o dia de celebrar o dom da vida Sogra Ao Gabi, ó Que nunca lhe falte É o Gerro falando Que nunca lhe falte O brilho do sol para os dias difíceis A luz da lua Para as noites inquietas E o fulgor das estrelas Iluminando o seu caminho Que homem bom, hein? Isso é Gerro de verdade Eu vou ler de novo É verdade, Gabigol Nico Hoje é o dia de celebrar o dom da vida Sogra Diz ele, ó Aprendam isso Você que vive falando mal da sua sogra aqui, né? É, é, é É Aprendam isso aqui, ó Olha o que ele escreveu Isso aí serve pra qualquer um, né, Gabigol? Pode copiar, não pode? Ou é ele que criou isso? Ele que criou? Esse homem é um poeta, rapaz Ó, é o Fabrício, ó Que nunca lhe falte O brilho do sol Para os dias difíceis Ficou difícil O sol vai brilhar A luz da lua Para as noites inquietas Sabe que a noite Igual eu acordei com refluxo Três horas da manhã Tava inquieto Quando eu abri a janela A lua E o fulgor das estrelas Iluminando o seu caminho Você merece tudo de melhor Que este mundo tem pra oferecer Que Deus te abençoe Com suas copiosas bênçãos Parabéns Domingo eu tô aí pra almoçar com a senhora Assim apagou, né, João? Apagou o restante Fabrício, Fabrício É só cornetagem aqui, Fabrício Parabéns Beijo pra ela Final das contas Como é que é o nome da sogra dele? Sogra Ó, dona sogra Deus abençoe a senhora também, tá? Tamo junto Próxima Recordei com as noites inquietas Oi, Slamone Slamone Boa tarde, Nico Aqui é o Clerim do bairro Planalto Clerim, gente boa demais Manda um abraço para o Tenente Délcio Veterano E pro Daniel, meu filho Alô, Tenente Délcio Veterano Tamo junto Um abraço, Clarim Forte abraço E um abraço aí pro Daniel, filhote Próxima Já tá lá com Com a patente Eu tenho uma camisa daqui É uma colila, mania Pra usar nesse negócio de desarraiar Mas eu uso ela dia Fim com ela amanhã Vai ter raiar aqui? Ah, vou trabalhar até o dia raiar Boa tarde, Nico Aqui é o Ronaldo do bairro Pérola Hoje estou fazendo sete anos de casado Manda um abraço pra minha esposa Fernanda Na foto do nosso filho Antônio Lucas Antônio Lucas A Fernanda E ele, o Ronaldo Todo mundo no tema vermelho Vai ser aniversário do Bernardo Essa semana Já fez aniversário Mas a festa é essa semana Eu vou trazer pra vocês Não, não precisa ir não Não tem convite pra vocês Aí, é, eu fui convidado Como é que eu vou convidar? Aí eu vou arrumar uma camisa dessa pra ir lá É